Pastor Silas Malafaia, em entrevista exclusiva ao programa Na Lata de Antônia Fontenelle, falou sobre a saída de Andressa Uraque da Igreja Universal. Nenhuma igreja obriga um membro a ofertar. Andressa Uraque não tem moral nenhuma. Assista o vídeo. Eu só lamento, sabe o que é? É que quando essa mulher estava no fundo do poço pensando em suicídio e toda desgraçada, foi ela, não fui eu não, eu estou falando da história dela. Ela conta o que ela fazia, ela conta o fundo do poço que ela foi, ela conta a desgraça, tudo, certo? Segundo ela, não sou eu, é só buscar as informações. A igreja restaurou tudo isso. E aí, de repente, a igreja não presta, a igreja não serve, porque contrariou o interesse. Eu estou falando como alguém como você, que é espectador. Ela não é membro da minha igreja, não recebi a oferta dela. Agora, eu também aprendi uma outra coisa. Quando uma pessoa quer dar alguma coisa, ela não foi dada com arma na cabeça, ela não foi sedada para dar nada, ela deu o que quis. E a contribuição voluntária que você possa dar para uma creche, para uma entidade assistencial ou para uma religião, como é que depois você quer cobrar por aquilo que você fez em sã consciência? Ela não estava em sã consciência, que fizeram uma lavagem nela. Ah, onde é que tem lavagem cerebral? Ela ficou lá há anos dando testemunho, faturando, vendendo livro, ganhando oferta. Até agora vem com essa falácia. Sabe, eu não estou aqui protegendo a igreja universal, não estou falando nada disso, não. Eu não tenho nada a ver com a igreja universal. Estou dizendo o seguinte, estranhíssimo. Aí, ela foi, olha, me sedaram, fizeram assinar, não sei nem quem eu assinei. Que conversa é essa? Vem falar agora? Agora? Porque voltou para aquela vida que ela condenou? Voltou a fazer tudo aquilo que ela disse que foi a desgraça da vida dela? E aí, o que você achou das declarações do pastor Silas Malafaia? Estaria Silas Malafaia coberto de razão? Andressa Uraque estaria no direito de pedir a restituição das ofertas que ela deu à igreja universal? Antes da gente terminar esse vídeo, eu gostaria de mandar um abraço para Francisco Antônio. Um abraço também para F. Roleplay. Um abraço para Fernandes Almeida. Um forte abraço para Adelaide Figueiredo Ferreira. Um abraço para Ivone Santos. Um abraço também para Eliane Santos. Um abraço aí para Luísa Marreiro. Um abraço para Maria Domingos Jesus dos Santos. Um abraço para Jerusa Calista. Um abraço para Maria Aparecida Eugênio Nogueira. Um abraço também para Ademir Lima Pinheiro. Um abraço aí para Graça Tenório. Um forte abraço para Leda Maria Pinheiro. E um abraço também para Francisca Costa Silva. Se você quer receber um alô e um abraço aqui do nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um toque no botão curtir, que é muito importante, e escrever nos comentários abaixo, sou inscrito no canal, para que a gente possa mandar um forte abraço e um alô para você. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.